Essas são as coisas que eu definitivamente não deveria ter feito. Beleza, rapaziada? Já estamos aqui com o carro parado. Agora vamos perguntar pra Alexa quem que eu vou ter que seguir. Alexa, qual que é o carro que eu vou ter que seguir agora? Pode ser o 2. Entendi. O segundo carro a gente já vai ter que seguir, amor. Tá vindo o primeiro carro, amor. Tá vindo o primeiro... Meu Deus. Passou. Passou o primeiro carro. Não é ele. Opa, opa, opa. Beleza. Próximo carro é esse. Meu Deus do céu. Vamos atrás dele. Tá. Pelo visto ele vai virar à esquerda. Vamos virar à esquerda também, né? Ó, vai virar ali à direita, hein, meu bem? Deu seta pra direita. Vamos dar seta pra direita também. Tá indo reto. Por enquanto tá bem tranquilo. Tá, vamos virar aqui também. Beleza. Entramos. Pelo visto ele entrou em algum bairro aqui. Vamos, vamos, vamos seguir. Opa, opa. Onde que ele tá indo? Que isso? Eu vou seguir, eu vou seguir. Ah, ele tá entrando nesse supermercado aqui, ó. Caramba. E ele entrou rápido, tá? Ih, amor. Eu tô achando que ele já percebeu, tá? Eu também tô achando. Já percebeu que tem a gente seguir nele. Tá, ele entrou. Eu tenho que entrar também. Calma. Abriu. Abriu, vamos lá. Ele foi pra esquerda. Ele foi lá pra esquerda. Meu Deus, meu bem. Vamos lá também. Calma. O que é isso? Ele agora tá virando pra direita. Mano, onde que ele tá indo, velho? O que que tá acontecendo? Amor, ele tá fazendo zigue-zague. Meu Deus. Mano, por que que todos eles entram em supermercado e começam a fazer isso? Tá, da última vez eu perdi no supermercado, no estacionamento. Mas dessa vez eu não vou perder, não. Vamos lá. Vamos ficar atrás dele. Não vamos perder ele de vista. Boa. Tá. Ah, ele tá saindo. Ele tá saindo. Meu Deus. Boa, 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 boa. Vai dar pra chegar. Ai, cancela fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, ele entrou aqui na rua. Meu bem. Vai, ele tá indo. Calma, eu tô tentando. Ele tá correndo muito. Ainda bem que as ruas estão muito vazias, tá ligado? Eu acho que é o horário. Pelo horário não tem ninguém praticamente na rua. Tá vazio de carros. Mas a gente já passou por aqui e agora tá passando de novo. Ele tá dando a volta no quarteirão, certeza. Certeza. Eu não sei por que que ele tá fazendo isso. Vou continuar. Tá, ele virou agora estranho. Ele tá aqui na esquerda. Ih, parou. Parou, meu bem. Parou, parou. Por quê? Ele vai descer. O que é isso? Ele tá descendo com o pau. Meu bem. Ele tá descendo. Ai. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Vambora, 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 vambora. Vamos dar a volta. Meu Deus do céu. Ai. Boa, 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 boa. Quanto corremos? Conseguimos correr? Caraca. Boa, boa, boa. Caramba, velho. Amor, eu acho que não foi uma boa ideia não, tá? Não foi uma boa ideia não. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui, vamos sair daqui rápido. Meu bem, eu acho que agora ele tá seguindo a gente, tá? Ai, meu Deus do céu. Ele tá seguindo a gente. Meu bem, tá mesmo. Tá vindo, tá vindo. Tá aqui atrás. Mano do céu, ele tá vindo. Calma, tá. Agora é a gente que tá... Virou, o jogo virou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no estacionamento e vou tentar estacionar numa vaga sem ele perceber, entendeu? Isso, isso, isso. Eu vou tentar fazer isso. Beleza. O estacionamento é aqui, olha aí, amor. Vai, vai, meu bem. Vou entrar agora. Boa. Ih, ele tá ali. Meu Deus do céu. E ele percebeu que a gente já entrou, tá? Temos que ser rápido. Olha lá, olha pra trás, olha pra trás. Ele tá vindo lá atrás. Meu Deus, meu bem. Vai logo. Tá, calma. Vai, meu bem. Tá, eu tenho que achar aqui uma vaga pra eu parar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Tá. Nessa vaga aqui. Boa, boa, boa. Tomara que isso dê certo. Agora calma, desliga o carro. Abaixa, abaixa. Beleza. Onde que ele tá? Ele entrou. Ele tá lá. Ele tá bem ali. Olha, Lili. Esse carro branco aí é ele, ó. Ih, ele tá procurando a gente, amor. Será que ele viu? Ai, será que ele viu? Calma, eu vou ficar abaixado. Fica abaixada. Tô abaixada. Tá abaixada? Tô. Tomara que ele não venha. Ele tá passando. Amor, ele tá procurando pelo estacionamento. Ih, acho que ele vai sair. Acho que ele vai embora. Mentira. Caramba, acho que ele tá indo embora. Ah, não. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Calma, ele tá voltando. Deixa eu ficar abaixado aqui também. Uh, ele vai passar na nossa frente. Calma, abaixa muito agora. Abaixa muito, ele vai passar na nossa frente. Ai, ele tá bem aqui. Calma, calma. Boa, 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 boa. Foi embora, foi embora, foi embora. Boa, boa, ele foi embora. Ele foi embora, boa, boa. Boa, meu bem, você conseguiu. Meu bem, meu bem. Eu vi que a Lívia tá fazendo uns desenhos ali na sala, né? Só que por algum motivo, enquanto ela tá ali desenhando, o celular dela não sai do lado dela. Tá lá com ela o tempo inteiro. Então eu fiquei curioso. Eu fiquei tão curioso pra saber o que que tem dentro do celular dela. Será que vocês sabem o que que tem dentro do celular dela? Claro que a gente sabe, né, meu bem? Então, peraí. Vocês sabem, então, a senha do celular dela, né? Claro que sim. Então me fala, me fala assim do celular dela, eu quero ver. Meu bem, não, 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 não. Você só vai saber se você descobrir qual que é a senha dela. E vou te dar uma dica, hein? Tá escrita em algum lugar aqui dentro desse quarto. Tá, deixa eu começar a procurar isso. É, isso aqui tá uma bagunça dentro desse armário. É, eu tô achando figurinhas da Copa, mas nem uma senha de celular escrita. É, o que que é isso, mano? Tem um caderninho aqui. Caramba, meu diário secreto. Boa, isso é perfeito. Se ela tiver que guardar a senha em algum lugar, com certeza a senha vai estar no diário secreto dela. Caramba, mano, tem um monte de coisa aqui. Opa, opa, segredo. Tá, meio escrito errado aqui, mas tudo bem. E aqui, aqui, achei. Senha. O que que é isso aqui, mano? Esse primeiro número aqui. Isso aqui, será que é um quatro? Quatro, dois, três, quatro? Não, não, não. Eu tô achando que na verdade isso é o número um. Isso é o número um. A senha, um, dois, três, quatro. A senha, um, dois, três, quatro. A senha, um, dois, três, quatro. Caramba, olha ela ali. Não tem que ir lá pro quarto. Boa, boa, boa. Ela foi. Caramba, olha os desenhos que ela tava fazendo. Peguei, peguei. Tá, pelo visto, nós descobrimos a senha do celular, que é muito fácil, inclusive, né? A tela tá bem escura, inclusive, mas vamos lá. Um, dois, três, quatro. Foi? Boa, desbloqueou. Tá, agora chegou o momento, mano. Tá, eu tive a ideia, mano, de procurar, às vezes, fotos, tá ligado? Eu vou entrar aqui nas fotos dela e vamos ver as fotos que ela tem. Caramba, olha que legal. Ela tem algumas fotinhas. Aqui, essa aqui, ela devia estar no cinema. Não, olha só, tava tudo escuro, não dá nem pra ver ela direito. Tá, vamos vir aqui nos aplicativos e vamos abrir aqui, ó. YouTube, beleza. Tá, de acordo com o histórico dela aqui, a gente percebe que o último vídeo que ela assistiu foi meu. Olha só, a Alexa decide onde eu vou de carro. Os dois últimos vídeos foram vídeos meus, olha que legal, mano. Rapaziada, olha que absurdo, mano. Ela não deu like no meu vídeo, mano. Deixa eu dar um like aqui pra mim, né? Não custa nada entrar no meu canal e dar um likezinho. É, pelo visto, acho que a única coisa que eu não gostei aqui de ver no celular da Lívia foi que ela não tava deixando o like nos meus vídeos, tá? Isso é um absurdo, eu não acredito que eu vi isso. Eu vou perguntar pra ela, mano. Eu vou perguntar pra Lívia por que ela não tava deixando o like nos meus vídeos. Ei, Lívia. Ei. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu tava vendo aqui no seu celular e eu vi que você não deu like nos meus vídeos. É porque eu não tinha lembrado. Você não tinha lembrado? Mas eu tenho uma surpresinha. Como assim tem uma surpresinha? Pra quem tá assistindo esse vídeo, tem que deixar o like e se inscrever no canal. Caramba. Olha isso, rapaziada. Ela fez um desenho pra quem assiste os vídeos deixar o like e se inscrever no canal. Amor, amor. Amor. Você não vai acreditar. Eu acabei de ler sobre uma lenda bizarra do número de telefone. Como assim, amor? Que número de telefone? A lenda diz que há muitos anos atrás existia um homem que tinha um número de telefone aonde algumas pessoas começaram a ligar e passar muita trollagem pra ele pelo telefone. Tipo aqueles trotes, sabe? Tá, o que é que tem? Pois é, isso foi há anos atrás. A lenda diz que hoje ele simplesmente vem atrás de qualquer um que ligue pra esse número. Você tá falando sério, amor? Vamos ligar então pra ver se é verdade. Não, amor. Eu tô só te falando da lenda pra você achar legal. Eu não quero fazer essa lenda. Eu não quero ligar pra número nenhum. Amor, isso foi anos atrás. Vamos ligar pra ver quem que atende esse número hoje. Amor, não. Tá? Dessa vez a gente não vai ficar seguindo essas lendas que falam esses negócios não. Entendeu? Vão ficar de boa. Eu só quis te informar mesmo porque na verdade eu tenho que mostrar uma coisa aqui pra galera. Ah, então tá, meu bem. Eu vou ali arrumar umas coisas porque já tá bem tarde. Tá na hora da gente dormir. Tá. Enfim, rapaziada. Se liga. Olha isso, rapaziada. Isso aqui é simplesmente uma máquina. Não sei se vocês estão reconhecendo pra que que ela serve... Oxi. Oxi, a luz apagou. A luz apagou, mano. Na hora que eu ia testar a máquina, que tem que ligar ela na tomada, né? Amor. Amor, onde você tá? Tá no estúdio? Oxi. Que, 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 que é isso, amor? O que você tá fazendo aqui no estúdio, sentada assim? Você não percebeu que as luzes apagaram? É. Que isso que você tá com o celular assim? Tá ligando pra quem? Eu liguei pra quem não me... Que número? O quê? O número da lenda? Oi, meu bem. Eu fiquei curiosa. Meu bem, a gente não combinou de não ligar, amor. Fazer esses negócios da lenda, não. Esse negócio nem existe. Eu acho que existe sim, porque bem na hora que eu liguei, todas as luzes se apagaram. Ah, amor, que as luzes não se apagaram por causa disso, não. Pode ficar tranquila, tá? Isso aí deve ter sido algum problema de energia da casa. Eu vou analisar. Aqui é a chave geral da casa. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Algumas estão apagadas, as outras estão acesas. Vamos, vamos ver se a gente... Liga. Ô, já acendeu as luzes aqui, ó. Geladeira ligou de novo. Tá, vamos acender as outras também, que ficaram apagadas. Era o quadro de energia da casa, tá? Pode ficar tranquila. Ai, meu bem, ainda bem, porque ficou tudo escuro do nada. Tem que estar te ligando nessa hora, mano. Amor. Né? É o mesmo número da lenda. Oxi, como assim o mesmo número da lenda? Essa hora, quase três horas da manhã, tá ligando? Tá vendo? É porque você ligou pra ele. Se você não tá com muita coragem pra atender, deixa que eu atento pra você. Pode ser? Tá. Relaxa. Tá, esse número aqui, né? Alô? Alô? Oi. Escuta, eu sei que tem alguém me ouvindo, tá? Eu tô escutando. Ó, não importa. Minha namorada ligou errado, tá? Ela ligou sem querer pra esse número. Então, não precisa mais ligar nesse número, tá bom? Tá muito tarde já. Vocês não deveriam ter me ligado. Eu já falei, ela ligou sem querer. Pode ficar tranquila, ela não vai ligar de novo, tá? É isso. Tchau. Você acha que se essa lenda fosse de verdade, ele ia apagar a luz da casa inteira uma vez só? Oxe. Apagou de novo. Ai, meu bem, tá vendo? Foi só você falar que apagou as luzes de novo. Olha, relaxa, tá? Isso aí é problema de energia. Eu já vi lá, tinha apagado uma vez. Deve ter desligado de novo. Ah, quer ver? Quer ver o que foi aqui? Ah lá. De novo, ó. Todas as luzes apagadas de cima e aqui embaixo ligadas. Ai, mano, deixa eu ligar de novo. Aí. Boa. Agora voltou tudo ou não. Que susto, amor. O que foi? Olha aqui. O quê? Meu Deus. O que é isso? Vocês não deveriam ter me ligado. Ah, meu bem, será que você tenta ligar de novo? Ah, liga de novo. Vou ligar de novo não. Sabe o que eu acho? Eu acho que se essa lenda fosse de verdade mesmo, ele não ficaria só brincando de apagar e acender luzinha. Porque até agora foi só isso que ele fez. Eita. Alguém tocou. Alguém tocou aqui na porta. Mano, é essa hora, véi. Eu vou abrir esse negócio agora. Elevador fechou. Pera, deixa eu ver pra onde que tá indo. Parou no zero. Beleza. Já que o elevador vai demorar pra subir de novo, eu vou descer de escada mesmo. Beleza. Cheguei aqui na garagem, mano. Tá, pelo visto, aqui não tem ninguém, né? Tem alguém por aí? Oi? Alguém que tocou campainha lá em casa? Eu vi você descendo aqui pra garagem. Não sei se foi algum engano ou se às vezes você realmente quis tocar e correr. Mas tá tarde, viu? Mais de três horas da manhã. Eu vou pedir só pra... Ah, mano. Com o que que eu tô falando? Sinceramente, eu posso muito bem tá caindo numa trollagem da Natália. Vamos embora. Deixa eu chamar aqui o elevador. E, mano, sinceramente, a Natália fica fazendo esse tipo de gracinha. E aí, não dá pra entender nada. Pode anotar aí, gente. Eu não vou mais cair nessas trollagens da Natália, tá? Não vou mais cair. Amor, amor. O que que você acha da gente... O que que você tava fazendo? Nada. Tava mexendo no celular? Tava mexendo só. Tá. É... Enfim. O que que você acha da gente fazer, às vezes, um piquenique e passar a noite aqui? Do nada, sim, meu bem. Eu preciso me preparar. E eu tenho que ir pra casa também, porque eu vou ter um compromisso mais tarde. Ah. Compromisso, né? Tá, não. Fechou. Deixa quieto. Rapaziada, eu tô achando bem estranha a reação da Natália, mano. Ela simplesmente tava mexendo no celular. E aí, quando eu cheguei, ela escondeu o celular rápido, tá ligado? Como se estivesse escondendo alguma coisa. Mano, com certeza, é alguma coisa que tem no celular dela. Eu acho que... Sei lá. Ela tá tramando alguma coisa. Meu bem. Tá se divertindo? Tô. Me desculpa. Não, eu não vou... Não vou empurrar agora, não, porque... Eu acho que eu cansei, sabia? Já? Já. Você não tá com sede também, não? Tô mesmo. Tá com sede? Tô. Ó, eu fiquei sabendo que pra lá tem um lugar que tá vendendo água. E tá vendendo água gelada, tá? Sério, meu bem. Onde que é? Me fala que eu busco lá pra gente. Ó, eu não sei. É por lá. É por lá. Se você quiser deixar essas coisas aqui comigo, você vai lá rapidinho, correndo. Busca lá água e eu cuido das nossas coisas aqui. Tá bom, meu bem. Então, ó. Cuida desse meu lugar aqui que eu vou lá rapidinho, tá bom? É pra lá, né? Tá, é. Ah, meu Deus. Não deu certo. A ideia era ela ir e deixar as coisas dela comigo. Ou seja, o celular. Mas, pelo visto, ela levou foi tudo. Rapaziada, é o seguinte. A gente saiu de lá daquele parque e a gente veio agora no supermercado pra comprar algumas guloseimas. Olha isso, mano. Ela tá simplesmente mexendo no celular o tempo inteiro, mano. Eu vou te ajudar a continuar a compra. Eu tava comprando outras coisas, mas aí eu vou ajudar você no seu carrinho. Pode ser? Pode. Empresta o seu celular. Deixa eu ficar com a lista de compras. Não, meu bem. Mas eu já peguei tudo. O que é isso? Não, mas deixa eu ficar com a lista de compras do celular. Mas eu vou só ficar com o seu celular, pegar a lista de compra e eu vou te falando que você vai pegando. Meu bem, mas eu já peguei tudo. Só falta o refri. Tá. Então, já que você já pegou tudo, vamos embora, né? Pra casa. Rapaziada, é o seguinte. A Natália acabou caindo no sono. Meu Deus, olha ela dormindo. Olha lá, olha. Ela não acorda de e-mail. Tá, eu vou parar de brincar porque eu preciso pegar o celular dela logo. Meu Deus, eu pisei na sacola. Fiz muito barulho. Pelo visto, acho que ela não acordou, não. Deixa eu pegar o celular dela aqui. Olha. Eita, eita. Mexeu, mexeu. Beleza. Peguei, peguei, peguei. Tá. É, a primeira coisa que eu vou mexer aqui, se ela tava mexendo no celular e não queria que ninguém visse, pelo menos é isso que tava aparecendo, pode ser que ela tava escondendo, sei lá. Era. Ela pode estar simplesmente escondendo alguma coisa aqui no WhatsApp. Aqui dentro, deixa eu ver. Tem uma conversa com o Tiago, que é meu irmão, inclusive. Com a Aninha, com a mãe dela. A família. A família, eu, deixa eu escolher um aqui. Eu vou entrar, eu vou entrar na Aninha, mano, que é uma das melhores amigas dela. Tá. Pelo visto aqui, hoje, ela conversou com a Aninha e falou, oi, preciso falar com você. Aí a Aninha falou, oi, pode falar, Nath. Eu acho que já deu. Como assim já deu? Acho que vou terminar? Meu Deus. Como assim acho que eu vou terminar? Ela tá falando do nosso relacionamento. Como assim, Natália? Você tem certeza disso? Não tenho certeza. Mas acho que é isso que quero fazer. Mano, mas ela, ela nem falou nada comigo. Mas você tava gostando tanto. Eu sei, mas estou precisando de uma nova fase. Ah, mano, eu não tô acreditando. Ela tá querendo terminar, ela tá precisando de uma nova fase. Como assim uma nova fase? Ô, amor. Amor. Ei. Amor. Oi. Que história que é essa de terminar? Que? Como assim? Eu vi, tá? Eu vi bem aqui no seu celular, na conversa com a Aninha, você falando que quer terminar. Como assim você quer terminar? Você nem falou nada comigo, cara. Meu bem, dá meu celular. Não, tudo bem, eu vou te dar seu celular. Mas assim, eu fico chateado, porque se você tá querendo terminar e não tava gostando dessa nova fase, era só falar comigo. Sério, eu ia te entender tranquilamente. Isso tem que ser conversado, a gente tem que tentar sentar e conversar. Mas eu não entendo, a gente tá tão legal, tipo assim, tá divertido, a gente faz viagens juntos, é tudo tão bonito, sabe? Por que que do nada você quer terminar, cara? Meu bem, você acabou de ler? Acabei de ler, acabei de ler, a conversa com a Aninha, eu li. Você desceu? Como assim, Desi? Eu não quero ver mensagem com mais ninguém. Pra mim só importa essa mensagem que você fez com a Aninha. Mãe, olha só isso. Olha só o quê? Lê. Se você tem certeza que é isso que quer, vai em frente, vou te apoiar super. Vamos terminar essa temporada do canal e segue firme na nova fase de vídeos. Vamos começar o canal 2.0? Como assim, você... Pera aí. Então, você não tava querendo dizer que ia terminar nosso relacionamento? Era, na verdade, terminar a fase antiga do canal? Meu bem, é lógico, mas se você tivesse me falado, eu tinha te falado. Rapaziada, chegamos aqui agora. Olha o tamanho desse rio, mano. Parece um oceano, tá ligado? Aqui vocês tão achando que é um carro com esse barulho, mas não. É um barco, tá vendo? Tem vários barcos que levam a galera pros lugares aqui. Parece inclusive que a gente tá no mar, tá ligado? É, tô comandante de vocês, tá? É o comandante? Tô. Tamo junto aí, ó. Vambora. Confio em você, hein, comandante. Estamos andando, rapaziada, ó. Ali tá o lugar que a gente saiu, agora tamo andando. E aqui tem que falar muito alto, porque o barulho é muito alto do motor. Gente, o barilheiro acabou de falar pra gente mudar um pouco o laço, porque tava todo mundo lá desse lado, o barco tava pesando e o barco tava quase virando, mano. Gente, você percebeu isso também? Não. O cara acabou de chegar e falar pra alguém sentar lá, porque o barco tava assim, ó. Todo mundo sentado aqui, porque lá tem sol. É verdade. E eu acho que sabe quem vai salvar a gente? Ninguém, porque não tem ninguém ali. Mas a gente já sentou, já morreu, né? É. Agora a gente distribuiu o peso, tá tudo bem agora. Gente, olha isso, mano. Olha os botos. Olha aqui, caramba. Mano. Ó, ele tá fazendo assim, parece que tá meio que chamando, olha. Olha ali. O Boto chega na mão dele, achando que tem um peixe, alguma coisa. Eu aprendi como que é, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa, olha ele. Caramba, mano. Você viu a boca dele? Eu vi, mano. Ele chegou na sua mão. Gente, olha isso. Ele fica com o pedaço de peixe na mão. E o Boto tá aqui, ó. Tá simplesmente aqui, esperando ele, ó. O Boto chega a sair da água. Olha isso. Caramba, velho. Isso é muito da hora. Gente, chegamos aqui agora em um outro lugar, tá ligado? A gente vai descer ali agora, porque aqui a gente vai conhecer uma tribo indígena, tá ligado? Muito da hora, inclusive. Olha que legal que eles trouxeram pra gente. Isso aqui é uma formiga pra gente comer mesmo. Isso aqui é um peixe defumado. Olha só. Uma espécie de farinha aqui. Uma castanha. E um beiju, que é tipo uma tapioca, sabe? Gente, vou experimentar a formiga, mano. Vou experimentar. Vou experimentar porque fiquei curioso, mano. Pra saber como que... Olha isso. É uma formiga de verdade, tá ligado? Vamos lá, vamos comer. Ela agarra pra descer. Mas é gostosa. É gostosa. É um gostinho diferente. Esses são os pirarugunas, mano. Olha o tamanho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha a minha mão. Olha o tamanho desse peixe, mano. Nossa! 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 Olha! Vocês viram quando o peixe caiu na água? Olha ali. Olha isso. Meu Deus. É muito forte. Gente, ele vai dar bote, ó. Mano! Tá, tá. Mais uma vez. Esse pote aqui pegou. Ai, ai! Ele vai me levar pra água. Ele vai me levar pra água. Segura. Segura forte. Gente, minha vez. Olha o tamanho do peixe. Eu vou nos maiores aqui, ó. Eles não estão aparecendo muito, mas eu tô vendo uma sombra aqui embaixo. Vamos chegando aqui perto, ó. Vamos ver se eu vou aguentar. Porque diz que eles são muito fortes. Muito. Tem um aqui já, ó. Tem um aqui. Tá chegando. Vamos ver se ele vai... Nossa! Mano! Não tô gritando isso, não. Olha isso. Ele comeu o peixe inteiro. Já era, cara. Gente, olha ali. Tem um macaquinho ali, ó. Tem uma espécie chamada mico de cheiro. Tem um macaquinho ali. Eu tô até segurando meu celular com as duas mãos agora pra não ter perigo deles pegarem. Olha isso, rapaziada. Ele tá muito perto, mano. Tá bem aqui. Não sei se você tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Olha ele aqui. Tá chegando perto, ó. Caraca. Nossa, teve um que pulou aqui, mano. Olha onde ele tá. Ele tá bem aqui, ó. Mano, olha aqui. Ele tá muito perto. Tem que cuidar que ele pega o celular, hein. Não, ele não pode pegar meu celular, não. Olha isso, gente. Olha de onde ele tá. Ai, ele pegou. Ele pegou. Caraca. Mano, o Reinaldo conseguiu dar uma frutinha pra ele. Que legal, mano. Caraca. Ó o Breno, como é que tá segurando o celular com as duas mãos. Mano, tô segurando com as duas mãos. Porque se ele vier aqui, eu vou ter que segurar o celular firme. Eu também tô segurando o celular. Olha isso, mano. Olha isso, mano. É esse macaquinho que eu não pegar meu celular. E ele tá comendo de boa. Mano, que coisa mais linda, mano. Olha aqui. Ele tá andando perto de todo mundo, mano. Ó, ó. Tá correndo. Ele tá procurando alguma coisa pra ele pegar. Ih, olha ele aqui. Caraca, passa muito perto. Olha. Ele fica em pé, velho. Pegou. Tranquilamente. Ih, soltou. Não gostou, não. Rapaziada, chegamos na junção do Rio. Do Rio Negro com, acho que o Solimões. Não sei se dá pra vocês perceberem por aqui. Mas aqui, essa água é mais escura do que aquela lá no fundo, ó. Bem ali, onde parece ter uma linha, é onde as duas águas não se misturam. Então, meio que é um rio juntando com o outro. Só que a água deles não mistura, tá ligado? A gente vai parar exatamente em cima da junção, se eu não me engano. E a gente vai conseguir ver melhor. Olha isso, mano. Aqui dá pra ver perfeitamente. Tá vendo essa água? Ela é muito mais escura do que a água de lá. Olha isso. Vocês estão conseguindo perceber a diferença de cor. Rapaziada, olha que bizarro. A gente parou em um posto de gasolina no meio do rio. Olha isso. No meio do rio, um posto de gasolina. Inclusive, esse barco acabou de bater no nosso barco. Mas olha que da hora. Tá colocando gasolina e a gasolina tá vindo do posto de gasolina que é feito pra barcos. Tamo no meio do rio. O rio é gigantesco. Depois de mais um tempo, nós voltamos para o nosso hotel. Se você gostou dessa aventura e quer mais, deixe seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho